Professora Maria Hermínia, muito obrigada por ter vindo. Prazer, tá aqui. Maria Hermínia, em outras edições do programa Complicações, a questão da governança global apareceu como um pedido de quem quer ver mais ação no assunto de mudança climática ou de quem quer uma coordenação geral para a economia, que atravessa uma fase difícil. Essa ideia da governança global complica o mundo contemporâneo? Não, o mundo contemporâneo é que é complicado. A governança global vem para tentar, a discussão sobre a governança global vem para tentar reduzir, reduzir, vamos dizer assim, ou pelo menos lidar com os problemas complicados que o mundo tem. A ideia de governança global parte do reconhecimento de algumas realidades. A primeira delas é que existem certos problemas ou certos benefícios que não podem ser obtidos no interior dos estados, que supõem que os estados coordenem a sua ação para resolvê-los. O meio ambiente é um deles, o governo da economia... Que ultrapassam a fronteira nacional, é isso que você está dizendo? Ultrapassam a fronteira nacional e só podem ser resolvidos com a coordenação de diferentes países. Normalmente, os economistas chamam esses fenômenos de bens públicos, ou seja, certos bens que, uma vez produzidos, todos se beneficiam deles. Um ambiente não degradado é um caso desse, a segurança é um caso desse. Então, todas essas questões supõem coordenação entre distintos atores internacionais, estados e não necessariamente só estados. Existe uma série de problemas que são deste tipo, que supõem que para serem resolvidos, para serem equacionados, eles têm que ser no âmbito global e não no âmbito dos estados. Então, essa é a primeira origem do tema da governança global. A segunda, e daí governança e não governo, é a constatação de que não existe um governo global. Ou seja, não existe uma autoridade capaz, de uma vez instituída, capaz de impor o cumprimento de certas regras. E, portanto, é necessário produzir algo semelhante ao governo, sem os instrumentos que os governos têm para garantir que os acordos sejam cumpridos. Então, eu acho que é desse tipo a governança que se pede, especialmente quando se trata do meio ambiente. Então, é como se pudesse haver uma autoridade legítima, isso que você está falando, que dissesse quem vai perder e quem vai ganhar. É, o problema é, mas como não existe isso, é necessário que hajam formas de acordo entre os diversos atores. É necessário produzir mecanismos de consenso e regras que sejam aceitas por todos, mesmo quando não existe um governo capaz de impô-las àqueles que não os aceitam. Porque no âmbito de um país, se você não estiver de acordo com a regra, mas a regra for vigente, você será punido se você não cumpri-la. Isso não existe e não existirá no plano internacional. Então, é preciso de uma forma de governo soft, vamos dizer assim. Então, no mundo do meio ambiente, tem muitas organizações que se não são globais, são pelo menos multilaterais, não é isso? Quer dizer, tipo, a conferência Rio Mais 20 foi um exemplo disso, não é? Agora, você disse que tem que buscar os consensos. No caso da Rio Mais 20, por isso que eu me lembrei, o consenso era tão amplo que a decepção foi geral, não é? Justamente quando se fala, quando se falou na Rio Mais 20 aqui, é que se fala dessa falta de governança. Pois é, mas, digamos, existem atores que são mais importantes do que outros, não é isso? Isso, em cada uma das áreas as quais se demanda governança. Então, na verdade, não suposto, não é que você tenha um acordo global entre todos os países, entre todas as ONGs que participam, entre as empresas, porque, na verdade, a ideia de governança também supõe a ideia de que os atores não são só os Estados. Eles são também atores privados ou organizações não governamentais. Agora, há atores sem os quais o acordo não funciona, não é? Então, aí a governança supõe também reconhecer que existem atores com trunfos maiores, com poderes maiores, e esses têm, de alguma maneira, que entrar em acordo para que as coisas funcionem, até porque depois eles terão capacidade de pressão sobre aqueles com menos poder, mas que não estiverem dispostos a se conformar aos acordos feitos. A Organização das Nações Unidas é um instrumento de governança global, Marilu? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, não é? Quais são as características da ONU que, vamos dizer, que são positivas e as características que, eventualmente, são negativas? Porque também a gente tem visto uma perda crescente do poder da ONU, não é isso? É! Em certos assuntos. Nas questões de segurança, não é isso? O que é a ONU? É uma Assembleia, um Conselho de Segurança e um conjunto de organizações que são muito importantes para produzir governança parcial em várias áreas, não é? Na área de saúde, na área de trabalho, na área de desenvolvimento, na área de direitos humanos. Então, na verdade, a ONU é um sistema. Um sistema de organizações multilaterais, é isso? De organizações multilaterais, não é? Mais ou menos bem-sucedidas em regular a sua esfera de atividade. Por exemplo, pandemias. Isso, eu tenho uma colega que estuda isso lá no Instituto de Relações Internacionais da USP. A Organização Mundial de Saúde é fundamental para estabelecer as regras. Quando é que eu digo que estamos numa situação de pandemia, estando numa situação de pandemia, quais são os mecanismos aceitos para lidar com elas, controle de fronteiras, uma série de outras coisas. E esses organismos funcionam. Então, normalmente, a gente olha para a ONU, Conselho de Segurança. E a ONU, Conselho de Segurança... Ou Assembleia Geral, né? São as duas situações. E a ONU, Conselho de Segurança, cristalizou uma situação que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Agora, o mundo mudou muito nesse mais de meio século. Então, obviamente, o Conselho de Segurança hoje tem problemas porque ele espelha uma relação de poder, etc., que é, que está ultrapassada. Que é essa questão de quem tem assento permanente. Quem tem assento permanente e quem não tem assento permanente, não é? Então, isso é uma... Enfim, em algum momento isso, eu acho que encaminhará para mudar. E o fato de não ter, de ter países que hoje são importantes, mas que não têm o mesmo reconhecimento no Conselho de Segurança Nacional, torna menos legítimas as decisões do Conselho. É, é verdade. Certo? Se as decisões, sobretudo as decisões mais complicadas, né? Decisões de embargo, decisões de interneção, sanções de todo tipo. Para que elas sejam mais legítimas, é pelo menos importante que outros países que têm hoje uma importância internacional maior, tenham um assento e uma posição reconhecida aí. Que é uma reivindicação do Brasil, né? É uma reivindicação do Brasil, não só do Brasil, né? É. Professora, o G20, por exemplo, que é um grupo de 20 países que se reúne principalmente em torno de questões econômicas. Isso é um tipo de mecanismo? A ideia de governança é que você vai criando mecanismos em diversos níveis, com diversos focos, com diversos escopos. E o resultado, vamos dizer assim, é um pouco um resultado sempre mutável, é sempre possível de aprimoramento, mas vai criando condições para que certas, de consenso, para que certas decisões possam ser tomadas. De um lado, você tem o G20, que é muito fluido, cujas regras... Por que que é fluido? É muito recente, né? Ah, tá bom. É muito recente. Eu vou pôr, quer dizer, do lado, porque até agora não houve empenho em institucionalizá-lo. Então, tem o G20 de um lado e a Organização Mundial do Comércio de outro, né? A Organização Mundial do Comércio tem regras... É da ONU, né? By the way. É, é do sistema ONU, né? É do sistema. Tem regras, tem mecanismos de sanção, tem bastante legitimidade com relação às suas decisões, o que não significa que ela não tenha que administrar impasses muito complicados. A rodada de Doha, enfim, essa segunda rodada de negociações de Comércio Internacional está completamente paralisada, porque os interesses não... A divergência de interesses dificulta o estabelecimento de... O avanço no estabelecimento de regras de liberação comercial. Não tem segredo e não é fácil, não é? É, não é fácil porque toda vez que a decisão for difícil... Toda vez que a decisão for difícil... Muitas vezes o que ocorre é a paralisia, não é isso? O que ocorre é a paralisia. É. Como você está falando da rodada de Doha da OMC. E daí, quando ocorre a paralisia, a tendência é que os países vão buscar outras soluções. Então, a falta de acordo de liberalização multilateral levou uma série de países a começar a afirmar acordos bilaterais de liberalização comercial, acordo de comédia, preferência comercial, etc. Mas, então, a ideia não é simples. Neste mundo existem países com mais força do que outros, com mais trunfos do que outros. Existem atores importantes que não são países, mas que têm também que ser contemplados. Existem diferentes divergências de interesse. Se falar em governança, não abole países que têm interesses divergentes e existem problemas que, se não forem solucionados, terão como consequência uma piora para todos. No caso do ambiente é muito claro, mas no caso da segurança também. Na área da segurança existe um regime, que a gente se chama, não é um regime internacional, que é o de não proliferação de armas nucleares, que é considerado bastante injusto. 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 Mas, de toda maneira, se não houver nenhuma regulação nesta área, o resultado vai ser dramático para todo mundo e não só para... Então, os problemas existem, eles têm que ser equacionados. E o que a ideia de governança aponta é que você tem, é como se você tivesse múltiplos níveis, múltiplos espaços nos quais as negociações avançam. Ou seja, o mundo não é um lugar onde haverá um governo global no qual... Tem o presidente do mundo. Tem o presidente do mundo, o congresso do mundo, etc. Não é assim que funciona. É uma coisa muito mais descentralizada. Como nos filmes de ficção científica. É maravilhoso. Aliás, o objetivo de exatamente tratar de lidar com isso, o governo do mundo. E quem quer acabar com o governo do mundo é quem quer estabelecer o governo do mundo. A federação, esses nomes. É um sistema muito mais complexo, de diferentes arenas, diferentes âmbitos, etc., onde se procura chegar a acordos razoáveis. Mas então, mas e quando os acordos, afinal, quando não se chega a nenhum acordo? Não se chegou a nenhum acordo, né? E pagaremos o preço de não chegar a nenhum acordo daqui para... em algum momento. Se os problemas efetivamente existem, eu creio que alguns existem, a falta de acordo, leva a que em algum momento todos... serão todos, no caso do ambiente, como serão todos no caso da regulação financeira. Nós estamos num mundo onde não dá para se esconder e dizer aqui. Aqui é diferente. Mas há avanços, né? E você vai avançando um pouco aqui, um pouco ali, etc. E em alguns casos, eu acho que é necessário para que o sistema... E é uma questão complicada. Para que o sistema funcione, é necessário reconhecer a simetria de recursos de poder. Ou seja, você não pode fazer uma... A simetria, né? A simetria. Apesar de ser injusto, do ponto de vista normativo, né? Porque todos são iguais, em tese. Todos são iguais, todos deveriam ser iguais. Eles se sentam na posição... Agora, se você faz um acordo... Pensa aí na coisa de Kyoto. Se faz um acordo onde os Estados Unidos pulam fora... A China pulou fora. A China pulou fora. A Rússia fica lá querendo pular fora, não funciona. Então, não adianta fazer. O acordo é maravilhoso, está certo? Justo, interessante, etc. Mas não faz. Você tem que trazer para dentro os atores que têm a possibilidade de influir sobre o resultado. Se um pequeno país não entrar no acordo, o mal que ele pode fazer em termos de emissão de poluentes, etc., é muito menor. Agora, se o Brasil não entrar, a China não entrar, a Índia não entrar, os Estados Unidos não entrar, a Rússia não entrar, não tem. A Europa não tem problema nenhum. Então, a governança está sempre sobre essa tensão entre a ideia de que as decisões têm que ser comuns e, portanto, quanto mais gente participando, melhor, e ao mesmo tempo que existem atores com trunfos maiores do que o dos outros. Se eles não estiverem dentro dos acordos, as coisas não funcionam, por mais que estão... O que significa que os princípios e as regras que regem a democracia no interior dos países são de complicada aplicação. No nível internacional. No nível internacional. Porque aqui, alguma regra de maioria... Todas as democracias são regidas por alguma regra de maioria, certo? Está certo. Seja ela absoluta, seja... No colégio eleitoral. Seja uma pluralidade, etc. Mas quem tem mais votos ganha. Não é assim no plano internacional. E, por enquanto, não se encontrou um mecanismo para que seja... Para que isso possa funcionar. Porque, como eu não tenho como compelir as grandes potências ou os países que são importantes para que uma decisão dê certo, como eu não tenho como compelí-los a cumprir a decisão, eles têm que estar dentro. E, por enquanto, é necessário que se reconheça alguns dos seus interesses para que eles tenham... A governança supõe muita negociação, muita flexibilidade para negociar até chegar ao que for consensual. Naquele momento, os consensos mudam, né? As pessoas vão, os países vão mudando de posição também. E o fato de você ter um acordo inicial, às vezes, ajuda a produzir alguma coisa mais avançada. Às vezes, no exterior. E daí, o problema da governança tem uma outra dimensão. Que é? Isto definido, você tem que voltar aos países e a regra tem que ser internalizada. Isso, exatamente. Que é a situação dos tratados que têm que passar por suas instâncias de legitimação. Exatamente. Locais, para o Congresso, no Brasil, por exemplo. É, e se os países são democráticos, etc., nem sempre isso é tão fácil de fazer. Então, você vai lá, negocia alguma coisa, depois você volta e você tem que ir... Fazer aprovar dentro do país. Fazer aprovar dentro do país. Então, tem uma literatura em relações internacionais que fala em jogos de dois níveis. Essa história está pensando, basicamente, para processos de negociação comercial, etc. Mas eu acho que ela vale para outras dimensões também. Você sempre está no plano internacional, quem está jogando, o país, o governo do país, sempre está jogando em dois níveis. Ele tem que obter o que ele deseja no plano internacional, tem que fazer concessões, senão nada vai para adiante, mas, ao mesmo tempo, ele tem que voltar e fazer aprovar aquilo no plano interno. Na história mais dramática, vem a história do Wilson com a Liga das Nações. Ele levou a proposta da Liga das Nações para Versailles, é o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Em 19, ele foi ali para Versailles com os seus 14 pontos para garantir a paz. O último ponto dos 14 pontos era a criação da Liga das Nações. Ele se empenhou, a Liga foi criada, ele voltou para os Estados Unidos e o Congresso americano aprovou. Naquela época, os partidos americanos eram muito mais isolacionistas, não viam vantagem. E a Liga das Nações nunca prosperou, não existiu. Nunca prosperou, porque o país que estava, já naquele momento, era uma potência de primeira ordem, no Senado Internacional estava fora. E não estava fora porque estava fora de algo que o seu representante havia proposto, pelo qual ele havia lutado na Conferência de Paz, em 1919, em Versailles. Depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial. Então, os temas da governança dizem respeito tanto à produção de normas, de regras e de consensos no plano internacional, quanto à possibilidade de fazê-las aceitas no plano doméstico de cada país. Então, é um jogo bastante complicado e com limites muito grandes. Como é que o Brasil, como é que você descreveria a posição do Brasil nessas diversas instâncias de governança hoje? O Brasil tende a ter uma posição, sempre teve, o Brasil se apresenta, faz parte do discurso, da sua identidade, um, como multilateralista, ou seja, como partidário de estar em todas essas organizações. Dois, como um país que se propõe a fazer uma espécie de meio de campo, ser um mediador entre diferentes posições, etc. Então, esse é um pouco, eu acho, que é o impulso. O Brasil, na verdade, tende, nos últimos 20 anos, pelo menos, a desenhar para si um papel mais protagônico, um papel mais ativo no plano internacional. Mas consegue fazer isso ou não? Porque, ao mesmo tempo, uma observação que eu ouço de observadores é que o fato do Brasil procurar essa posição, se apresentar sempre como um possível, como um neutro, como alguém que pode mediar conflitos, acaba sendo um motivo para a desimportância, não um motivo para a importância, porque, supostamente, ele não tomaria posições. Ah, mas toma, não é? Pensa um pouco na Organização Mundial do Comércio, quando o Brasil foi importante para fazer o G20 comercial, não, não o, obviamente, financeiro. O Brasil teve um papel importante ali em construir uma coalizão para defender, certo, certa, enfim, defender mais abertura na área de comércio de commodities. Em outros âmbitos, o Brasil levou uma proposta para a Copenhague, não é? É verdade. Tinha, tinha, está certo, era uma proposta que tratava de desbloquear. Agora, tudo, essa ação também é uma ação nova para o Brasil, não é? Às vezes faz certo, às vezes faz errado. Como é que é? Às vezes faz certo, às vezes faz errado. Às vezes erra. Tá certo? É. Se mete em negociações em relação às quais não tem nenhum cacife para participar. É. É assim, né? Está aprendendo quando erra. Os, quando, vamos falar um pouco de pessoas, porque todo esse, toda essa, toda essa tentativa de costurar acordos, de consenso, etc., é feita por pessoas, né? No limite. As diplomacias tendem a ser, nesse sentido, cada vez mais importantes? São as diplomacias que fazem os acordos? Existe, vamos dizer, acaba existindo uma espécie de um corpo profissional mundial? As diplomacias fazem, ajudam. Tem uma professora de, eu acho que é de Princeton, que é assessora do Obama, chamada Marie Slota, e que tem um livro que chama The New Global Order, onde ela mostra a importância... A nova ordem global, né? É. Onde ela mostra a importância do que ela chama de comunidade de especialistas. Então, são os diplomatas, são os ministros da economia... São os cientistas, né? São os cientistas, são os advogados, juristas. Então, ela disse, olha, tem esse tecido por baixo do presidente da república, do primeiro-ministro, etc.? Isso, tem um corpo de gente... Tem um corpo de gente, tem redes de pessoas, de especialistas, numa determinada área. Ela, pena que a gente não tenha a figura aqui, a imagem que ela usa é daquele globo terrestre que é todo cercado de esferas, ela é todo formado de esferas, tá certo? E ela diz, olha, as redes especialistas são isso. Elas juntam pessoas de diferentes países, de diferentes regiões do mundo, e elas são importantes para ir produzindo esse consenso, elas são importantes para produzir conhecimento. O que é a ação dos cientistas no IPCC, se não isso? Isso é uma enorme rede de cientistas voltados ao estudo dos impactos ambientais, do desenvolvimento, etc.? O que é a rede de juristas que, na verdade, transformou os direitos humanos num tema da agenda internacional, que não era há 20 anos atrás? O Baltazar Garzon é uma dessas pessoas, mas existem muitos juristas, que acabaram levando para o âmbito internacional um tema que era tratado e mal tratado no plano doméstico. Professora, você é otimista em relação a essa questão? A possibilidade de haver consensos globais, mesmo que leve um certo tempo, nos assuntos dos quais depende o futuro do mundo? Eu sou otimista, ponto, né? Eu sou uma pessoa otimista. Tá bom. Então, nesse sentido, sou moderadamente otimista com relação à possibilidade. Não acho que é um processo longo, em que em muitos casos nós vamos chegar depois do desastre ter acontecido. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista, professora. Tá. Tchau. Tchau.